Deus, tenho certeza, Ele agirá, Deus é presença, vivo aqui neste lugar, a graça vai derramar O monzotinho! Eita monzotinho! Tempo de novo, olha, tempo de novo, olha o iria panuquinho, gostei dessa história meu! Bras mãos pra cima, quem é de Deus, batendo palco, quem é de Deus, tenho certeza, e você na live comigo amanhã às 19h, do Youtube Padre Manzote, e na sexta-feira. Caminhando para, é claro, amarramos tudo em Jesus Cristo, você poderia me perguntar, eu posso fazer alguma coisa? Pode sim, mas eu estou curioso de saber, se as pessoas já sofreram algum tipo de preconceito, sofreram Fernanda? Padre, sofreram sim, olha aqui a Vanessa, sim, eu já fui zombada em grupos de jovens durante churrasco, porque eu sairia mais cedo pra ir à missa, mas eu não estou nem aí. Mas eu quero destacar também, Padre, a Elisane, ela diz assim, quase fui violentada e expulsa da casa onde trabalhava, porque era e sou cristã. Padre, falaram que quem seguia Jesus era fraco, pois Padre, saí com a cabeça erguida, porque eu amo Jesus e nem que me matasse, jamais deixaria Jesus. Me fez lembrar, de uma mulher que me contou, eu lembro até o nome dela, não vou contar porque não sei, vai que a patroa dela está me escutando. Ela disse que ela tinha que escutar o meu programa escondido, porque não era permitido, porque a família dizia, aqui dentro, Padre falando não. Então são atitudes que a gente pensa que não existe, mas é muito sério. É muito sério, Padre, muito sério mesmo, mas olha só, deixa eu dar boas-vindas para o novo telespectador do Rede Vida Evangeliza, o Vinícius. Que o pai dele, o Sérgio diz assim, assistimos toda quarta-feira o Senhor e hoje nasceu nosso filho Vinícius e estamos bem no quarto do hospital assistindo o seu programa. Não perdemos nada. Então, Sérgio, amanhã às 19 horas, esperamos também na adoração ao Santíssimo, que haverá a benção do sal, sete semanas de libertação. E amanhã, quarta, quinta-feira, no YouTube. Veja essa matéria que nós preparamos já para você perceber. Com vocês, o material mostra a importância da oração. Você vai falar, não posso fazer nada pela igreja que sofre. Pode. Sua oração já é importante. É muito importante. Veja. Os cristãos são o grupo religioso mais perseguidos do mundo. E se continuarmos a levar Jesus Cristo para todos, ser a força para os fracos, alimentar os famintos, cuidar dos enfermos, acolher os peregrinos e ensinar as crianças, é porque somos sustentados na oração e nos sacramentos da igreja. Eu sinto que Deus diz, eu estou tirando o peso dos seus ombros, eu não vou deixar você carregar tudo sozinha. Quando eu vou à igreja e vejo centenas de pessoas na celebração, algumas dizem, isso é piedade, não é fé. E eu digo, isso é fé, sim. Sem as orações, não seríamos capazes de sobreviver. Nós olhamos para a luz, não olhamos para as trevas, nós sempre olhamos para a luz. Diga comigo, vale a pena ser cristão? Diga. Vale a pena ser cristão? Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Por eu ser cristão. Por eu ser cristão. Obrigado pelo meu batismo. Obrigado pelo meu batismo. Obrigado Senhor pela filiação divina. Obrigado Senhor pela filiação divina. Pelo pecado que foi apagado em mim. Pelo pecado que foi apagado em mim. E obrigado Senhor, por eu pertencer a igreja. Reze comigo um Pai Nosso, reze comigo agora, por todos aqueles que são perseguidos. Fica de pé e vamos rezar. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O poupo nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E olha, quando eu fiz 20 anos de padre, eu tive o presente dessa música. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor, envia-me pra ser o seu abraço acolhedor. E levar Tua palavra, ser canal da Tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando o Seu amor. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor, eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor, envia-me pra ser o seu abraço acolhedor. E levar Tua palavra, ser canal da Tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando o Seu amor. Amém? Pode regidar o Dó. Oi, Manzotinho. O senhor acredita que ainda tem gente reclamando pra mim que não consegue acessar o Spotify pro Vistos Músicas? Sério, Manzotinho? Tem gente. Então você não quer explicar? Porque eu também demorei pra aprender. Como é que funciona? Não, é muito simples. Pega seu celular, vai lá na lojinha de aplicativos e baixa o Spotify. Aí vai lá, faz seu cadastrinho rápido e vai lá na busca e digita. Padre Reginaldo Manzotti, já tem acesso a todos os CDs, inclusive o Tempo de Inovar, né? Que é o mais recente aí. É verdade. E olha, lembrando, né, Manzotinho, que nós temos toda uma linha pra crianças. Minha primeira história da Bíblia, meu primeiro livro da vida de Jesus, tem ali meu primeiro livro dos santos. E olha, gente, as muralhas vão cair. Isso é o lançamento, hein? Inclusive eu vou fazer pelo menos neste ano, duas vezes o Cerco de Jericó. Por isso eu dou tempo pras pessoas poderem adquirir o livro. Fernando, onde que encontra esse livro, esse lançamento do mês, do ano? As muralhas vão cair. As muralhas vão cair. Você encontra em todas as lojas, as melhores lojas do ramo também, online também. Para aqueles que o comércio ainda não está totalmente aberto, online nas melhores lojas você encontra, ou então na loja evangelizária Preciso. Lembrando que tem várias orações, tem umas que eu sou muito, eu gosto demais. A primeira, eu vou dizer assim, ó, é uma oração que eu adaptei. Não é exclusivamente minha, mas eu adaptei para situações de inimizades. Que inclusive, deixa eu achar aqui. É no capítulo 1 já. Logo de cara. Dá um zoom aqui, ó. Amado Jesus, creio nas tuas palavras. Amai vossos inimigos. Rezai pelos que vos perseguem. Eu não desejo mal a quem me persegue. E peçam bênção a quem me favoreça. Não desejo vingança, mas que o amor os envolva. Dá-me a graça de perdoá-los. Esta é minha decisão. Mas, se tiverem pés, que não me alcancem. Se tiverem mãos, que não me agarrem. Se tiverem olhos, que não me vejam. E que sejam acorrentados os pés e as mãos na cruz de Jesus. É uma oração que derruba muitas muralhas. E derruba muitos inimigos. Filhos, queridos. Eu quero que você perceba que... Graças a Deus, nós não vivemos expressões tão fortes de martírio, de vandalismo. Mas, o Papa Francisco nos ensinava... Que nós vivemos um martírio cotidiano. Um martírio de opções. Quando você... Que tem um negócio. Tem um comércio. E alguém lhe apresenta uma facilidade... Para você ganhar um dinheiro... Errado. Você sabe que não é certo. E você diz não. Porque eu sou cristão. Eu não vou fazer isso. É um martírio. Quando? Às vezes você recebe um troco. E você sabe que veio a mais. E você devolve. Por ser cristão. Quando às vezes... Aparece uma oportunidade na tua vida. E muitos diriam... Trair não é o problema. A questão é não ser pego. Mas você, por amor ao... A indissolubilidade do matrimônio. Ao sacramento. Tem coragem de dizer não. O martírio. Que eu e você somos chamados a fazer no dia a dia. No perdoar. Porque Jesus disse... Perdoai seus inimigos. É... Perdoai seus inimigos. Rezai pelos que vos odeiam. Fazer o bem. Não importa quem seja. Essa frase... É tão forte de nosso Senhor. Esse é o martírio que nós fazemos... No dia a dia de nossas vidas. E quão importante. Por ser cristão eu não posso. Por ser católico eu não faço. Por amar a Jesus eu não permito. Por isso às vezes a gente precisa dizer... Fica comigo Senhor. Fica comigo. Porque senão... Eu falho. Eu sou apaixonado por essa música. Inclusive a gravei. Porque era a oração que São Pio de Petreutina fazia todos os dias após a Santa Comunhão. Quando eu descobri isso... Ela faz parte da minha espiritualidade. Fica comigo Senhor. Nas minhas decisões a serem tomadas. Fica comigo Senhor. Nos momentos em que eu terei que vencer a tentação. Fica comigo Senhor. Quando oportunidades se apresentar. E tentarem que eu o venda por muito menos que 30 moedas de prata. Fica comigo Senhor. Quando meu coração odiar. Quando meu coração tiver raiva. E eu tiver dificuldade de perdoar. Fica comigo. Quando me dá vontade de abandonar a comunidade. Porque eu não estou sendo bem reconhecido. Fica comigo para eu vencer o martírio. Das minhas vaidades. Da carta de aplausos. Do reconhecimento de outra pessoa. E perder a noção. De que eu devo fazer é por Jesus. Fica comigo Senhor. Fica nos momentos de alegria. E nos momentos de tristeza. Canta comigo só esse refrãozinho. Fica Senhor comigo. Fica meu grande amigo. Fica Senhor comigo. Fica meu grande amigo. Viva Jesus Cristo. Viva. Queridos filhos e filhas. O intervalo. E é em Jesus que nós vamos dizer. Eu renovo meu batismo. Eu busco Jesus. Mais e mais. Senhor. Protegei-nos no combate. Voltamos já. Volte comigo com a bênção do Santíssimo. A alegria está no coração. De quem já conhece Jesus. A vida me dá para a bênção do Santíssimo. A vida me dá para a bênção do Santíssimo. E já conhece Jesus.